É isso mesmo, Haroldo, fato lamentável que ocorreu aqui no espaço Genésio Lima na noite de terça-feira. De acordo com informações, cerca de 300 metros de fio que faziam toda a iluminação aqui do local, a iluminação de Natal foi furtada pelos larapos. O infrator provavelmente arrombou esta localidade, entrou por aqui e realizou todo o furto desses fios. Quem percebeu que havia sido furtado boa parte dessa fiação foi justamente um servidor público, que ao chegar no local percebeu que esta porta dos fundos estava arrombada. Mediante essa situação, a polícia militar foi acionada e estiveram aqui no local, onde colheram informações. Até chegaram a realizar diligências pelo município, porém, até o presente momento, ninguém foi identificado ou sequer os fios localizados. É importante ressaltar que quem tiver informações do paradeiro desses fios, até mesmo dos infratores que cometeram este crime, que entra em contato via 190 para que seja retirado de circulação, tanto os fios que foram furtados, como também os infratores sejam penalizados por mais esse crime cometido. Nos últimos dias, diversos crimes como esse têm acontecido no município de Cacuau e a população, de certa forma, tem contribuído para que os criminosos sejam retirados de circulação e paguem por esses respectivos crimes. As imagens são de Ney Santos e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.